Salve, salve, concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor aqui da Nova Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais uma análise digital muito rápida para falar um pouquinho sobre a UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, que está com uma oportunidade para você de ensino médio, oportunidade aberta, meu aluno. Então, vamos ao que interessa. Vem aqui comigo a análise do edital da Universidade Federal de Uberlândia. São 35 vagas para nível médio. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, acompanha aí no arroba Pergunta para o Heitor as minhas redes sociais e vamos nessa. Situação do nosso concurso público. Edital publicado, cargo, assistente em administração, requisitos, nível médio. Número de vagas, 35. Comissão própria é a sua banca. A própria UFO faz a sua prova ali, tendo sempre quatro alternativas em suas questões. Uma característica da comissão própria da UFO. Remuneração, 2.667,19. Mas não é só isso. Tem mais gratificações aí, tem mais coisas referentes à sua remuneração, aumentando aí o seu salário junto com o auxílio alimentação. Dito isso, vem aqui, deixe-me traçar uma linha do tempo para você não ficar de fora. As inscrições iniciam-se dia 25 do 7 e vão até o dia 10 do 8. Para você que vai buscar a isenção de taxa de inscrição, entre os dias 25 do 7 a 2 do 8. Se você não tem condição, não está dentro dos requisitos para isenção, a taxa de pagamento fica em R$ 80,00. E a data da prova já marcada para você, meu aluno. Prova marcada para o dia 10 do 9 de 2023. Temos um tempo legal. Haja visto que o conteúdo programático não é tão extenso. Logo, dá para se preparar muito bem para este certame e chegar com tranquilidade para essa prova. Agora, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixe-me detalhar um pouquinho mais para você. Cargo e vagas, né? O edital do concurso da UFU oferta ao todo 35 vagas para o cargo de assistente em administração, sendo 24 vagas para ampla, 7 vagas para cotas e 4 vagas para PCD. Então, perceba no detalhe, tem oportunidades para todos. Eu disse para todos. Ah, maravilha, professor. Então, é isso que importa? Sim, tem oportunidade para todos. De ampla concorrência a PCD a negros. Se você quer fazer esta condição, né? Eu quero partir para a cota, tem a possibilidade. Se eu quero partir para o PCD, eu tenho algum tipo de deficiência também. E se você não compete com cota e também não é PCD, você compete ali no geral com a nossa ampla concorrência. E são 24 vagas para cotas. São 7 para PCD, são 4. Vem aqui comigo, olha ali, olha ali, a remuneração. Isso aqui é muito importante, tá? O aprovado ingressará na universidade com uma remuneração inicial de R$ 2.667,19. Além do salário, o aprovado ainda recebe o auxílio alimentação de R$ 658,00. O que isso significa? Meu aluno, a partir do momento que você ingressar na UFO, você tem um salário aí que vai com vale alimentação para mais de R$ 3.000,00. Para nível médio, eu disse, para nível médio. Então, sem sombra de dúvidas, é uma gigantesca janela de oportunidades. Ah, professor, mas eu não quero prestar porque não é um salário gigantesco, não é? Tranquilo, usa de porta de entrada, usa de concurso de entrada. Não precisa ser o seu concurso fim, pode ser o seu concurso de entrada. Fique tranquilo, confia, faça a prova. É nível médio, dá mais de R$ 3.000,00 entre salário e vale alimentação. É muito dinheiro, tá? Para nível médio, eu disse, é muito dinheiro. Vem comigo, vamos entender mais um pouquinho. Os requisitos. Para ingressar na carreira, é necessário possuir apenas o nível médio de formação. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas que você conhece, que apenas com o nível médio, hoje, tiram um salário desse, numa casa de mais de R$ 3.200,00, somado o salário e vale alimentação? É disso que eu estou falando. É uma janela de oportunidades. E aí, seguimos, vamos ao que mais interessa, as provas e etapas do concurso. Os candidatos do concurso da UFU serão avaliados por meio de prova objetiva. A avaliação aplicada no dia 10 do 9, sem segredo. A prova contará com 40 questões de múltipla escolha. Serão exigidos conhecimentos nas seguintes áreas. Língua portuguesa, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos. Aqui, em especial, estas duas disciplinas, é aquilo que nós chamamos de base comum. Você, meu aluno, que já está estudando para concurso, que já está nessa caminhada, essa base comum, você tem ela muito solidificada. Então, é muito tranquilo desenvolver o restante deste conteúdo e, obviamente, estar apto para evoluir, para lograr êxito dentro deste certame. Professor, acabou? É só isso? Não, calma. Agora, eu preciso explicar para você como está distribuído estas disciplinas, a quantidade de questões, o peso, entre outros fatores. Então, vem aqui, deixe-me explicar isso para você. Cada questão de múltipla escolha constará de quatro alternativas, com apenas uma a ser assinalada como resposta. Respeitando-se o enunciado. As disciplinas e quantidade de questões e peso atribuídos de cada disciplina. Eu tenho língua portuguesa, dez questões. Resumo. Noções de informática, cinco questões. Peso um. Legislação, cinco questões. Peso um. Conhecimentos específicos, vinte questões. Peso dois. E aqui, um detalhe. Você tem que fazer o mínimo. Então, minimamente, você precisa de doze acertos em conhecimentos específicos. Lembrando, tem peso dois e é a única disciplina que está exigindo um valor mínimo de acerto. Até porque, se você não pegar doze questões, pelo menos, como ela tem peso dois, você não vai conseguir estar numa boa pontuação, né? E, obviamente, se você não bater doze questões, você já estará diretamente eliminado. Como eu tenho peso dois, essa é a disciplina mais importante do nosso edital, de longe. Eu colocaria muita energia, eu, professor Heitor, em conhecimentos específicos, em português, em especial. Porque, somente com essas duas disciplinas, eu consigo fazer ali cinquenta pontos na minha prova, né? Porque ela tem o peso dois. Então, eu olharia sistematicamente pra estas duas disciplinas, porque elas são importantíssimas. E, claro, eu não deixaria as outras de lado, tá? Nem de longe. Mas eu colocaria mais energia nestas duas. Tranquilo? Agora, vem aqui, vem aqui. Nós estamos com uma oportunidade única, hoje, pra você. Qual oportunidade, professor? Você, meu aluno, que quer aproveitar esta oportunidade, nós estamos com o nosso curso com cinquenta por cento off. Ó, curso completo e atualizado, tutoria especializada. Você pode acelerar as aulas, pode baixar os áudios das aulas, alto padrão de gravação e, o melhor de tudo, professores especialistas. Com descontarço pós-edital, cinquenta por cento off. Esse curso que você paga normalmente quatrocentos e noventa e sete reais, hoje você vai levá-lo por duzentos e quarenta e sete reais, ou doze de vinte e cinquenta e oito. Professor, como eu faço pra adquirir essa oportunidade, que é única? É só você clicar aqui no link que está no descritivo do vídeo e, obviamente, aproveitar esta grandiosa oportunidade. Meu aluno, a UFO com esse edital, com trinta e cinco vagas para nível médio, possibilita a você ganhar mais de três mil reais. É um baita de um salário. Então, se eu fosse você, eu já viria aqui no link, já clicava e adquiria este produto, porque esse desconto não vai durar muito e eu asseguro a você, vai ser o melhor investimento da sua vida. Vem estudar conosco aqui para a UFO e mudar de vida. Beleza, meu aluno? Só pra reforçar, a promoção, né, com uma preparação completa para assistente administrativo, com o nosso desconto hoje saindo por duzentos e quarenta e sete reais ou doze vezes de vinte reais com cinquenta e oito centavos. É um lanche. Então, vamos investir e buscar essa vaga. Galera, vamos juntos e eu aguardo você na nossa plataforma. Valeu, guerreiro. Até a próxima.